Olá meninas, tudo bom? Bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Essa semana eu trouxe uma seleção de vídeos incríveis pra vocês, que vai desde o skincare, a montagem de uma nécessaire básica pra iniciantes, maquiagem de festa, enfim. O primeiro vídeo dessa semana vai ser o skincare, que é um passo muito importante na maquiagem, por incrível que pareça, você ter uma maquiagem impecável e uma pele incrível. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é a minha rotina diária, diurna, tá? De skincare. Espero muito que vocês gostem. Lembrando sempre que é muito importante, muito importante consultar um dermatologista, porque existem produtos específicos pra cada tipo de pele. Só pra conhecimento, o meu tipo de pele é de mista pra oleosa. Então vamos lá. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é o sabonete líquido da Vichy, tá? Esse aqui é o Norma Derm, pra pele mista ou oleosa. Esse produto aqui, ele é maravilhoso, porque ele ajuda na diminuição, né, de produção de oleosidade da pele. Ajuda na prevenção de acne, porque a minha pele, principalmente no verão, sai muitas espinhas na testa. Tem uma textura em gel, super fresquinho, deixa a pele com uma sensação refrescante e não deixa aquela sensação de pele repuxada. Eu adoro esse sabonete, tá? Pro dia a dia. O meu segundo item pela manhã, depois que eu lavo o meu rosto com o Norma Derm, é a água micelar da Nivea, tá? Esse produto aqui, ele limpa profundamente, demaquila, purifica a pele, refresca e suaviza as imperfeições da pele. Gente, eu gosto muito desse produto, gosto até bem mais do que o demaquilante da L'Oreal, porque eu sinto que ele limpa mais profundamente, tá? Eu faço a limpeza com sabonete, passo ele, o meu algodão ainda sai com resquícios de sujeirinha, sabe? Da pele, às vezes maquiagem, enfim. E o melhor de tudo, que ele é, ele tem o efeito mate. E deixa 0% de resíduo na pele. Eu amo essa água micelar. Então, em primeiro lugar, eu venho com sabonete e depois água micelar. O terceiro produto que eu uso todos os dias, esse creme da Garnier, essa versão aqui é nova, veio faz pouco tempo pro Brasil. Ela é um hidratante com vitamina C na composição, tem FPS 30, ele ajuda na prevenção dos raios UVA e UVB, ele uniformiza a pele, dá brilho, tem um acabamento mate muito gostoso, dá uma sensação de pele limpa, e o efeito dele é mate por aproximadamente 12 horas. Gente, eu uso todos os dias e eu sinto exatamente isso. Sinto a pele bem sequinha, mesmo quando eu não faço maquiagem durante o dia. Eu sinto a pele super sequinha, com aquele efeito aveludada. Aqui, esse produto, ele promete reduzir marcas relacionadas às imperfeições em uma semana, deixando a pele mais lisa e uniforme. Gente, eu não sei dizer quanto a manchas, porque eu não tenho manchas na minha pele. Não por enquanto. Então, assim, os outros benefícios que ele promete, eu gosto muito. Apesar desse creminho ter fator de proteção solar 30, ele não substitui protetor solar, tá? Ele só é um plus pra proteger a pele. Lembrando que, assim, a vitamina C é um antioxidante, essa vitamina C é excelente pra prevenção de rugas, luminosidade, enfim. Quem puder incluir a vitamina C na rotina, vai ver diferença, assim, na textura da pele e na luminosidade. O terceiro item que eu uso é o hidratante da Salve, tá? Ele é um sérum com ácido hialurônico, tá? Age em diferentes camadas da pele, hidrata, tem um efeito tensor que suaviza linhas e aumenta a luminosidade da pele. Gente, isso daqui é maravilhoso. Esse efeito tensor, ele é muito parecido com aquele da Biang, tá? Que você passa e você sente a pele meio que dá uma repuxadinha e deixa a pele super iluminada, a coisa mais linda do mundo. E pela manhã eu utilizo ele apenas na... nas olheiras, tá? Por conta desse efeito tensor, ele dá uma disfarçada nas bolsinhas que fica pela manhã e dá uma luminosidade linda, incrível pra pele, tá? Esse aqui é o hidratante da Salve. É o quarto item que eu uso pela manhã. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, o protetor solar. Esse protetor que eu tô apresentando pra vocês, da Dary Laboratório, o Actine, gente, eu recebi uma amostra dele faz um tempinho e eu amei. Deixou minha pele super sequinha, super gostosa, com uma textura incrível. Ele é anti-oleosidade, é pra... pra quem tem probleminhas com acne, né? Ele tem proteção UVA, UVB, tem o toque super sequinho, deixa a pele com aquela textura aveludada que a gente gosta. Ele tem ativos que controla a oleosidade da pele. Assim, eu adoro demais esse produto. Tá? Fica uma dica pra quem tem pele oleosa. Coloquei também na minha rotina, que na verdade faz parte da minha rotina de skincare, mas assim, fica do lado da minha cama antes de dormir, porque eu vou dormir, passo. Acordo, passo. Deixo na bolsa, ao longo do dia, vou passando também. que é o Bepantol Derma próprio pra lábios. Ele tem a proteção solar, esse daqui tem o FPS30. Ele hidrata a pele, deixa com uma texturinha bem gostosinha, tá, gente? É importante ter um produto desse, porque, querendo ou não, a boca também tem que ser protegida. Ainda mais que é uma pele muito fininha. Enfim, fica a minha dica. Tem outras opções um pouquinho mais baratas que eles. Tem o Nivea, né? Que eu acho que... Se eu não me engano, o Nivea Care e outras opções também de Balmy com proteção solar e hidratação. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha rotina noturna, tá? À noite, antes de tomar banho, eu passo o Cleasing Oil. Como eu já comentei em outro vídeo, esse produto aqui é bem polêmico, porque muitas pessoas têm um pouquinho de preconceito por ele ser oleoso, ter uma textura oleosa. e tem gente que tem medo, principalmente que tem pele oleosa, de passar esse produto e achar que a pele vai ficar mais oleosa. Não, gente. Você passa esse produto no rosto seco, massageia por mais ou menos dois minutos, dois a três minutos, dependendo da quantidade de maquiagem que tiver. Incha água com a água. Esse olhinho em contato com a água, ele vira tipo um balmezinho e ele sai todo, gente. Não fica nenhum resquício de óleo na pele, muito pelo contrário. Deixa a pele hidratada e é uma hidratação que vem de dentro pra fora. Não é uma hidratação de pele oleosa, tá? Ele tira muito bem a maquiagem. Eu digo que... Eu costumo dizer que ele tira 95% da maquiagem. Por quê? No meu caso, sempre fica com resquício aqui, ó, no olho ou aqui no cantinho do nariz. E é aí que eu venho novamente com a água micelar. Gente, essa água micelar é maravilhosa. Quem tiver em busca, né, de uma água micelar um pouquinho mais potente, que limpa um pouquinho melhor a pele, eu indico essa da Nivea. Mais uma vez, ela é muito boa. Ela limpa muito bem. Então, assim, o que o Balm... O que o Biore não tirou, eu venho com essa água micelar, que ela é maravilhosa. Eu já disse no começo do vídeo e vocês vão com certeza amar. E deixa o efeito mate no rosto. O terceiro item que eu vou mostrar é o... Novamente, né, o hidratante da Salve. Porém, dessa vez, pra dormir, eu passo ele no rosto inteiro, tá? Ele tem aquela... Aquele benefício, né, de ser tensor, de hidratar muito bem... De hidratar muito bem a pele, ele age em diferentes camadas, né, do... Da nossa pele. Eu amo esse hidratante, tá? Depois do hidratante, passei no rosto inteiro, concentro um pouquinho mais aqui embaixo no... Na olheira, tá? Depois dele, eu venho com o meu Effaclare Duo Mais da La Roche-Posay. Esse Effaclare, gente, ele é um produtinho anti-marcas, ele ajuda na prevenção de acne e reduz as manchinhas causadas pela acne. Esse produto aqui, ele foi indicado pela minha dermatologista. Por quê? Eu tenho algumas manchinhas... Manchinhas, não. Eu tenho algum... No verão, principalmente, saem algumas... Algumas espinhas na minha testa e ele ajuda a uma segurada na oleosidade e prevenir as espinhas, tá bom? Eu adoro esse produto. Já o meu terceiro ou quarto tubinho desse item. O último item que eu uso na minha rotina de skincare à noite, tá? É a vitamina C. Essa aqui que eu tô apresentando pra vocês é a da Payot. Tá? Essa vitamina C, ela é maravilhosa. Eu tô usando ela já há um ano, mais ou menos. Um antioxidante que estimula a produção do colágeno, hidrata a pele, clareia manchinhas. Eu não consigo sentir essa questão das manchinhas porque, como eu falei, eu não tenho manchas na pele. Graças a Deus. clareia as manchinhas, né? Melhora a textura da pele. Isso eu percebo muito bem deixando ela mais firme. Gente, isso eu consigo sentir realmente. Eu gosto de passar ele no rosto inteiro. Eu uso três pumps dele, tá? E passo principalmente aqui, ó, nessa região que a pele é um pouquinho mais fina. normal. Normalmente, eu aplico um pontinho aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. E eu faço esse movimento aqui, ó. Tá? Sempre de ascensão. E o que sobrou, eu trago aqui pro pescoço, tá? Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, como eu disse, essa rotina de skincare é pra, mais pra iniciante, pra aquelas pessoas que não costumam ter um cuidado diário com a pele. Eu vou dizer pra vocês, faz muita diferença numa maquiagem. Por isso que esse foi o primeiro vídeo que eu trouxe dessa seleção de maquiagens pra iniciante. Porque é muito importante você cuidar da pele, ter uma pele hidratada. Porque você tendo uma pele hidratada, a sua maquiagem, a sua pele vai ficar incrível, vai ficar com um acabamento maravilhoso. Tá bom? Um beijo enorme. Deixa seu like, compartilha com as amigas, comenta aqui embaixo, se tiver alguma sugestão de vídeo, pode colocar que eu aceito qualquer tipo de sugestão. E eu só posso adiantar uma coisa, a seleção de vídeos pra essa semana tá incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Um beijo e até a próxima.